Eu arrumei um jeito pra sua diversão Esta minha chimbiquinha é muito boa Principalmente com quatro pneu balão Meu amor, pegue o sabão e vou-me embora Descer naquela vila e tomar banho no Jordão É claro, agora no verão até que dá bem pra nós Dá uma moiadinha no Jordão Eu arrumei um jeito pra sua diversão Eu vou levar você pra tomar banho no Jordão Eu arrumei um jeito pra sua diversão Eu vou levar você pra tomar banho no Jordão Pega a toalha e o sabão Embarque na chimbica e vou-me embora pro Jordão Pega a toalha e o sabão Embarque na chimbica e vou-me embora pro Jordão Da cidade até o Jordão, é só descida Desligadão eu vou descendo na banguela O frio esquenta, mas eu copo gasolina O que me interessa é tomar banho com ela Eu arrumei um jeito pra sua diversão Eu vou levar você pra tomar banho no Jordão Eu arrumei um jeito pra sua diversão Eu vou levar você pra tomar banho no Jordão Pegue a toalha e o sabão Embarque na Chimbica e vamos embora pro Jordão Pegue a toalha e o sabão Embarque na Chimbica e vamos embora pro Jordão Entre a pedra vai descendo o caranguejo Meio assustado foi embora o jacaré Seu prefeito já mandou tirar as cobras Nem mesmo papiranha agora tá dando pé Eu arrumei um jeito pra sua diversão Eu vou levar você pra tomar banho no Jordão Eu arrumei um jeito pra sua diversão Eu vou levar você pra tomar banho no Jordão Pegue a toalha e o sabão Embarque na Chimbica e vamos embora pro Jordão Pegue a toalha e o sabão Embarque na Chimbica e vamos embora pro Jordão Pegue a toalha e o sabão Vamos E aí E aí Obrigado.